Chamei minha namorada de esposa para ver a reação dela. O que? Espera aí, calma, calma, espera, o que? Fala de novo. Olha isso, eu estou chamada. Esposa. Ai, te amo. Um copo para mim ou para a minha esposa? Irmão, gelo no copo? Interessa, né? Sim? Por favor. Obrigada. O que foi? Para a mão. Para quem? Olha aí, vai tomar um futebol. Por que, amor? Por que? Porque foi a primeira vez que você falou isso. Eu vou chorar lá. Amor, eu estou chorando. Ai, eu vou chorar. Você está chorando, amor? Você vai querer o que? Por que, amor? Pode comer o meu, sem cebola. Esse cara sem cebola? Minha esposa, aquela dela, sem cebola. Sem cebola. Isso. Sem cebola. Oi? Foda? Não, amor. Sem cebola? Tem cebola. Tem cebola. Mo, eu pedi comida. Vai querer? Não. Por que? Porque tem suave. Suave. Então, vou ligar para o maluco aqui. Vai querer mesmo não, né? Fala aí, mano. Quais são as práticas que você tem hoje? Já é bife com fritos. Vou querer bife com fritos. Essa é uma quentinha mesmo. Não, precisa caprichar não, mano. É, precisa caprichar não. Minha esposa não vai comer não. Meu amor, você já me pediu um noivado? Você já me pediu um casamento? Fala. Então, você não pode me chamar de esposa. Caraca, eu estou falando para o cara aqui, cara. Problema, você não mexe para os outros não, porque eu não sou tua esposa. Foi mal, mano. Calma aí. É, eu não sou tua esposa não. Fala que gastar, né? Fala que gastar não. Você quer mexer para os outros, cara. Caraca, então já é. Nunca mais me chamar de filho, então... Não, bata merda. Não, vai. Não vou querer mais nada não, mano. Valeu. Chamando minha namorada de esposa para ver a reação dela. Você quer mais uma água para minha esposa? Não, então é sem gás. Sem gás. Chamei minha namorada de esposa dole a reação. Eu queria... Vou não. Vou não. Vou não. Não, eu vou. Isso daí eu escolhi. Tem que só ajeitar o negócio. É, que eu queria... Três, fiz salada, uma porção. Acho que dois salados para minha esposa e um... 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 Um quicão. Olha como é que ela fica. Olha a cara dela. Cara. Olha a cara dela. Chamei minha namorada de esposa dole a reação. Alô, oi. Eu queria pedir uma pizza. Não, pede pizza. Não posso comer pizza. Vou pedir uma brotinha. Pede para você então, porque não comeu. É, para eu comer. Depois eu peço comida. Beleza. É... De calabresa. Pode pôr cebola. Amêndia. Não. Ah, não. Vai ter que ser uma broto mesmo. É... Minha esposa não vai comer. Você vai comer eu. Quê? Sua o quê? Pera aí, manda. Fala de novo. Chamei minha namorada de esposa dole a reação. É, queria fazer um pedido de quem tinha? Luiz Henrique. Eu vou... É o quê mesmo? Tem panqueca? Panqueca de fã? É, amor? É. Tem panqueca? Tem? Então, minha esposa vai querer uma panqueca de frango. E eu vou querer um... Eu vou querer esse estrogonofe aí. Esposa? Não tem estrogonofe? Que tu falou que tinha. Tá. Acho que suco. Vai querer suco, mano? É. A esposa vai querer. Ela vai querer fanta laranja. Ela vai querer fanta laranja. Tá bom. Chamei minha namorada de esposa. Olha a reação. Alô, por favor, eu poderia fazer um pedido? Isso, eu gostaria de pedir dois lanches. Eu vou querer um cheese salada. E a minha esposa vai querer um cheese bacon. Isso. Por favor. Oi? Pera aí só um minuto. Oi? Estão pedindo o quê? Esposa. Oi, boa noite. É que eu vou querer fazer um pedido. O que é que vai querer mesmo? Um hambúrguer? Cheeseburger. Cheeseburger. Tá, então. Eu vou querer um x-tudo. E pra minha namorada eu vou querer um cheeseburger, tá? Suque? Tá. Tá ok. Pera aí rapidinho. Suque? Pode cortar o tempo? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá bom. Obrigado. O que foi? Que grande bolsa. Isso aqui é o quê? Chamei minha esposa de namorada e gravei a reação. Isso. Uma coca, uma pizza metade e quatro queijos e metade calabresa sem cebola. Minha namorada não come cebola. Isso. Tá bom. Trinta minutos? Beleza. É no cartão. Tá. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Namorada. O quê? Namorada? Quem? Você me chamou de namorada. Ah, nossa, nem percebi. Nossa. Dois meses que casamos, já tava me chamando de namorada. Não, é nada a ver. Tava pedindo uma pizza. Show. Eu quero uma bolonhesa. Bolonhesa com cheddar. Aí, vê o que minha esposa quer aqui. Vê o que minha esposa tá querendo. Bolonhesa com cheddar? Isso. Tem de quê? Eu sou sua esposa, sou seu namorado. Não, é nada a ver. Obrigado.